Para Mirim O Bar de Moringa no Rio São João Maravilhosa Orla da Lagoa A Pedra de Santana e Barragem dos Abumão O Monsenhor Padre Pedro e de Orlando Nedo, Pirulito, Cristo e Martinha Tem Carnaval, Santo Antônio e Trezenário E Nossa Senhora da Graça em Cana Bravinha Meu coração é a morada dela Eu moro nela e ela mora em mim Levo comigo no meu peito onde eu for Meu eterno amor é para Mirim Meu coração é a morada dela Eu moro nela e ela mora em mim Levo comigo no meu peito onde eu for Meu eterno amor é para Mirim Praça Padre, bem-vindo e Praça Érico Cardoso Bar de Otávio Neuza e o famoso Pirão Maravilhosa Cachaça para Mirim Cachoeira para Mirim uma atração Igrejas de Santo Antônio e Coração de Jesus Grande para Mirim, Rio Pequeno é É Santo Antônio, nosso Padroeiro Igrejas do Rosário e de São José O Balneário, o Morro da Estrela A Serra da Torre, terreiros leisado O Queijo de Paula e a Meladinha do Agostinho Para Mirim é feito um paraíso Que foi melhorado Meu coração é a morada dela Eu moro nela e ela mora em mim Levo comigo no meu peito onde eu for Meu eterno amor é para Mirim Meu coração é a morada dela Eu moro nela e ela mora em mim Levo comigo no meu peito onde eu for Meu eterno amor é para Mirim É para Mirim